Olá pessoal, bem-vindos ao canal Portugal em Detalhes. O que está falando é o Milton. Estou aqui com a minha esposa Rebeca em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Vimos aqui mostrar para vocês esse local sensacional que pelo menos o estudante de Direito, né? Escuta desde o comecinho da faculdade, seus professores falando para fazer um mestrado, um doutorado aqui. Então viemos mostrar um pouquinho aqui para vocês. O pessoal está de férias, nós estamos no verão aqui de Portugal. Mas eu creio que dá para mostrar para vocês um pouquinho aqui das instalações, mesmo que seja por fora. E essa vista aqui, olha, os prédios. E a vista aqui da Universidade. Descendo aqui um pouquinho, olha. Como é. É incrível a história desse lugar, né? Prédios históricos. Uma das faculdades mais conceituadas de toda a Europa. Olha aqui, pessoal. Universidade de Coimbra. Sem dúvida, atualmente é a melhor universidade portuguesa. Apesar de ter outras universidades muito boas também, como a Universidade de Aveiro, que está também despontando nos últimos anos como uma ótima universidade. Mas Coimbra ainda é a que tem mais fama pela excelência dos seus cursos. Tanto de graduação, quanto de mestrado e pós-graduação. Olha, pessoal. Está aberto, olha. Olha essa vista aqui. Que linda. Você percebe, gente? Tem muita história aqui nesse local, né? Prédios centenários. E, passar aqui para a calçada. E você vê claramente, quando você pensa em estudar em Portugal, a primeira opção é Coimbra. Sem dúvida. É claro que, hoje, nós já conhecemos diversas outras universidades muito boas também. Também eu falei um pouco mais cedo. Mas sempre a primeira opção que vem na nossa mente é Coimbra. Então, olha aqui. E o engraçado aqui é que você se perde, gente. Porque são... como se fossem quadras. Aqui. Para você conhecer. Imagina achar o seu curso aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é o pé do arquivo. Vejam bem. Eu já tinha vindo aqui em Coimbra, em 2005. Vim para Portugal com meu pai. Nós passamos rapidamente por aqui. Mas, inclusive, fomos no prédio direito. Se eu achar, eu mostro para vocês que eu estou meio perdido aqui. Mas, isso aqui é lindo demais. Quem gosta de estudar, quem gosta de... Tem a sua veia, o pessoal do direito, né? Ele gosta bastante de ler. Gosta de... Se preparar. Porque você tem que se preparar para a UAB durante o curso. Você tem que se preparar depois para um concurso público. Então, você está sempre estudando. Olha aqui, gente. De letras. Faculdade de Letras. E esse é o de Medicina. Olha só que bacana. Olha, gente. Essa é a biblioteca. Deixa eu diminuir o zoom. Que legal. Tem prédios ali restaurando. Olha o tamanho do prédio de Medicina, gente. Enorme. Vamos descer. Para ver o que tem ali embaixo. Aqui tem um museu. Museu Nacional de Machado de Castro. Olha aqui, ó. Interessante que, aos domingos, os museus aqui costumam ser gratuitos. Às vezes, não toda exposição. Mas uma parte. Do dia que nós fomos em Aveiro, nós conseguimos entrar no museu. Sem pagar nada. Olha aqui, gente. Vamos ver onde a gente vai dar agora aqui. Olha só, que espetáculo. Que espetáculo esse lugar, gente. Lindo. Pessoal, tem o Banco Santander. Vamos ver aqui onde vai dar. As plantinhas. O interior dos prédios. No caso, nós estamos no prédio de Medicina. Aqui, gente, Departamento de Química. Estou achando todos os cursos menos direito. Olha só. Vamos ver um pouquinho ali pra frente também. Mostrando mais um pouquinho pra vocês. Olha só. Mais edifícios aqui. Não faço a mínima ideia de qual seja esse daqui. Realmente bem na frente, né? Vamos até ali na frente e ver. A gente consegue descobrir. O pessoal que estuda aqui deve estar de boa forma, porque muitas ladeiras também. Achei o carro ali, vim andar, como eu sempre faço. E olha, muita escadaria também. Mas é muito bonito. Vale a pena. Olha só. Então, gente. Veio aqui. Falando bilheteria. Tiquete único. Olha aqui. E nós viemos parar. Tem, inclusive, guia. É, visita guiada aqui. Estava vendo ali no site. Interessante. Vamos ver qual é esse daqui. Olha aqui. Olha só que bonito. É isso, gente. Acho que hoje eu não vou achar o pé de direito. É muito grande isso daqui. Muito grande mesmo. Mas vale a pena conhecer, hein? Município de Coimbra. Colégio de Jesus. Laboratório. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é curtinho também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm esse sonho de vir estudar aqui em Portugal, de buscar o visto de estudante, especial aqui para Coimbra, nós temos assessoria especializada para ajudar vocês. E podem contar conosco. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.